Falar de artes marciais, uma iniciativa em Governador Valadares beneficia dezenas de crianças e adolescentes oferecendo aulas gratuitas. Entre as práticas esportivas oferecidas está o judô, trata-se do esporte, esporte transforma, gostei do nome, Camila Oriol e Héctor Nascimento. O Héctor é samurai, hein? É, ele foi lá. Camila Oriol e Héctor Nascimento foram conhecer a iniciativa e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Concentração, agilidade e força fazem parte da aula dessa turminha. As crianças participam de um projeto que oferece aulas gratuitas de judô na Praça de Esportes em Governador Valadares. O projeto Esporte Transforma é patrocinado pela CEMIG por meio de uma iniciativa da Associação Argos. O objetivo do projeto é pelo esporte transformar a comunidade e mudar a realidade de crianças e adolescentes buscando a socialização e benefícios à saúde. A CEMIG é a patrocinadora do projeto, né? Ela, com essa iniciativa, ela reforça o seu papel como incentivadora do esporte, buscando trazer uma qualidade de vida, buscando transformar a vida dessas crianças. Com o esporte, né? Com algum projeto que envolva esporte, cidadania, que traga algum ganho nesse sentido. O projeto começou no mês de maio e oferece 200 vagas para crianças de 6 a 17 anos. Os benefícios do judô para os alunos são inúmeros. Unem disciplina, coordenação motora e muito mais. Nós somos professores, temos notado que após a pandemia, as crianças estão com déficit na coordenação motora, né? Devido ao tempo que foram privadas das atividades, né? Não era todo mundo que tinha espaço para poder fazer o seu lazer. Então, através das atividades físicas agora, né? Do judô, do futsal, outros esportes, está sendo fundamental para a gente tentar recuperar esse tempo aí, né? Porque essa parte do desenvolvimento da coordenação motora agora vai ser importante o resto da vida. A Edna é a mãe do Lourenço, de 8 anos. Ele é um dos alunos do projeto. A professora aprovou a iniciativa e já percebe mudanças no filho. O projeto do judô, ele vem para somar, né? Porque ele traz muitos valores para agregar na vida da criança. Empatia, trabalhar socialização, respeito pelo outro, né? E essa convivência diária é muito bom. O Lourenço concorda com a mãe. Está gostando muito das aulas. A gente aprende várias coisas diferentes, ajuda no físico. E ajuda muito para conversar com várias outras crianças. A Ana Lu começou as aulas há uma semana. Está conhecendo os golpes e as regras. Mas garante que já aprendeu muita coisa. Já aprendi mortal, é luta, é tipo assim, brincando. É luta também com a... Tipo, fingir com a bola no meio e fazer e derrubar. Muitas coisas boas. Para o secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Governador Valadares, projetos como esse são muito bem-vindos. Isso vem para reforçar ainda mais o compromisso da Praça de Esportes, da gestão pública municipal, com a valorização da prática esportiva, agora com o retorno do judô, aumento das vagas de futsal também. Isso aí numa linha de ampliação de atendimento que a gente tem feito aqui na Praça de Esportes. Seja com projetos próprios da Prefeitura, seja em parcerias como é esse caso. Viva o esporte, né? Aos pais e responsáveis que queiram matricular as crianças ou adolescentes nas aulas de judô e futsal, ainda existem vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas pela internet, aliás, devem ser feitas pela internet, né? O endereço eletrônico é esse que aparece aí. Rapaz, como é que eu vou falar esse endereço aí? meuprojeto.app.br barra ficha traço de escricão barra y e z e j. Parece prefixo y e 5 e r j i z o t s. É isso aí! Complete. se a pessoa digitar só meuprojeto.app.br não dá não, jarão? como é que a pessoa vai gravar esse negócio desse tamanho aí? vou deixar um pouquinho pra vocês tirarem a foto aí depois vocês postam isso lá esse negócio grandão aí